Muitas das coisas que vem acontecendo aí é que as pessoas ainda vêm fazendo, né? Esfregando xixi de cachorro, esfregando o nariz de cachorro no xixi feito errado. Batendo o cachorro, dando bronca no cachorro porque ele fez xixi no lugar errado. Porque ele tá fazendo xixi naquele instante, porque ele tá fazendo cocô. Muitos desses casos, eles geram extremas aversividades aos cães. Então, o cachorro fica com medo de fazer xixi, o cachorro começa a ter problema de saúde, porque ele começa a segurar e ele tende a fazer xixi geralmente escondido de você. Por quê? Porque ele sabe que quando ele faz xixi na sua... O xixi é um comportamento natural, é uma necessidade fisiológica. E ele sabe que se ele fizer o xixi na sua frente, ele vai tomar uma dura. O que ele vai fazer? Ele vai fazer num outro lugar, pra que você não veja. E aí, quando você vê, você vai e ainda bate nele, esfrega o xixi na cara dele, e tudo de pior, tudo de ruim que mais pode ter no cachorro. Você tá gerando aí pro seu cão uma grande aversividade a um comportamento natural. Então, ele pode ficar com medo de querer fazer xixi. E aí, quanto mais ele segurar esse xixi, mais ele vai ter um problema de saúde. Além disso, isso você pode tá levando pro seu cão a seguinte coisa também. Eu preciso esconder. E esse é um dos grandes problemas dos cães que comem cocô. Ele está ligado, sim, ao comportamento inadequado, mas do dono. Comportamento inadequado do dono. Quando o dono tem um comportamento inadequado a um processo de educação, né? O processo fale de educação do cão, ele vai gerar a esse cão essa grande aversividade. E aí, o que o cão começa a fazer? Cara, se eu fizer xixi, se eu fizer cocô, ele vai brigar comigo. O que ele faz? Ele faz o cocô e come pra que você não veja e não brigue com o seu cão. Então, se o seu cão come cocô, provavelmente esse pode ser um dos problemas que ele vem enfrentando aí. Ele tem medo de você, ele tem medo de fazer as necessidades dele.